Música Salve galera, beleza? Alex, Dex na área Bom dia, boa tarde, boa noite para você meu amigo Salve, salve Galera, eu estou aqui para agradecer os 2 mil inscritos que chegamos ao canal, beleza? Para quem me conhece aqui, esse canal fala sobre motos Mas eu faço alguns assuntos diferenciados às vezes, certo? Tenho um pouquinho de humor e alguns vídeos mais sérios Alguns meio nada com nada Tamo junto galera, só quero agradecer a cada um de vocês, certo? Que se inscreveram no canal da Let's Dex E eu não sei porque eu estou fazendo isso, tá? Eu tenho um probleminha Então galera, agradecendo mesmo a cada um de vocês que venham mais inscritos Para mim o mais importante realmente no canal não são os números de inscritos Mas sim a amizade que a gente tem, a amizade que a gente faz aqui no canal Eu dou algumas dicas de moto Falo sobre a minha vida pessoal também, não tanto, mas eu falo E tento variar um pouco o canal Eu estou com uma ideia de trazer alguns vídeos ensinando a fazer um pouco de edição Ou pouco que eu sei, certo? Eu sei pouco, mas dá para ensinar a alguma pessoa que está querendo aprender Que está começando agora Tamo junto, muito obrigado a cada um de vocês Beleza? A moto está ali? Ou ela está aqui? Ou está aqui? Está em algum lugar a minha moto, não sei onde está não Tamo junto galera, muito obrigado de coração a cada um de vocês, beleza? Então tamo junto fazendo esse vídeozinho aqui em casa Improvisado, sem nada de mais assim De equipamento sofisticado, computador bom para edição Não tem, no momento não tem Mas se Deus quiser um dia a gente chega lá Então vamos que vamos Continua se inscrevendo no canal Deixa seus comentários aí Eu sempre gosto de conversar com vocês, beleza? Sempre tento responder a todos os comentários Em todos os vídeos que eu posto Então a gente faz o máximo aí E quem precisa de ajuda O que eu posso ajudar sempre estou à disposição Quem conhece, quem está no canal já há mais tempo sabe disso Então vamos que vamos 2 mil inscritos chegamos Certo? E vamos que vamos galera Tamo junto Valeu, muito obrigado Fiquem com Deus Tudo de bom para cada um de vocês Fui!